Olá, que bom estar de volta aqui com vocês no Balaio, no programa Direito Nosso de Cada Dia. Recebi inúmeros e-mails durante essas duas semanas e é engraçado que as pessoas ficavam poxa, questionando, poxa, é um programa de Direito Penal no Balaio, mas tem tudo a ver, Direito Penal e Balaio, não que o Alex seja um criminoso, a finalidade não é essa. Mas que é interessante porque o Balaio atinge um público jovem, uma camada jovem na população e é muito importante que os jovens entendam efetivamente o que acontece na nossa sociedade, o que acontece com o Direito Penal, o que a juventude pode evitar tendo conhecimento efetivamente do Direito Penal. Então, assim, Balaio e o Direito Nosso de Cada Dia tem tudo a ver. Mas, enfim, o século XIX foi um século interessante também porque foi um século onde surgiram as chamadas codificações. Até o século XIX não se falava de códigos e até o século XIX as leis eram muito ininteligíveis, você não conseguia fazer a leitura, você não conseguia entender efetivamente o que estava escrito. Um princípio que a gente trabalha muito com Direito Penal, que é o princípio da legalidade, ele teve a sua origem no século XVIII. Então, vem o século XIX, começa a dar uma outra roupagem, uma outra moldura efetivamente ao princípio da legalidade. E o bacana é que a partir do século XIX começam essas codificações. Bacana porque hoje em dia no Brasil, vocês sabem que existe uma comissão de reforma do Código Penal. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo comparado do nosso Código Penal com códigos de outros países. Então, eu analisei o Código Penal alemão, eu conheço um pouquinho do Código Penal italiano, do Código Penal espanhol, do Código Penal argentino. E posso garantir uma coisa, o nosso Código Penal não deve nada a ninguém. É claro que no Código existe uma coisa chamada de parte especial, onde são narrados os crimes, onde tem lá as proibições com as penas combinadas. Cada parte especial, essa parte especial varia de país para país. E é a parte especial que traduz a natureza daquele país. Então, por exemplo, no Brasil, nós ainda temos, graças a Deus, a proibição do aborto. A comissão que está de reforma do Código vai mudar, na minha opinião, para pior com relação à permissão do aborto. Mas, enfim, antigamente havia o crime de adultério. O Brasil precisa modificar a nossa legislação? Precisa, precisa. Mas não de uma forma radical, como as pessoas têm propalado, as pessoas têm divulgado. Então, há necessidade de uma modificação? Sim. Há necessidade que a pessoa que pratica uma infração penal grave fique mais tempo presa, fique muito tempo presa? Sim. Mas não radicalizar do jeito que as pessoas estão querendo. Porque quando o Código foi criado, o Código no século XIX foi criado, a finalidade foi proteger o nosso direito de liberdade. Hoje, a visão é completamente modificada. Então, se cria a lei penal para cada vez mais se reprimir. Enquanto, na verdade, a legislação penal foi criada para ser uma segurança para a população. Para quem quiser entender um pouquinho melhor desses assuntos a respeito de prisão, eu escrevi um livro chamado Atividade Policial. Inicialmente, esse livro foi escrito para o BOP, lá do Rio, aquele que deu origem ao filme Tropa de Elite. Eu tenho a felicidade de ser um dos instrutores do BOP no Rio. E é muito interessante que esse livro, não só para aqueles que querem fazer concurso, mas aqueles que querem conhecer um pouquinho de como funciona a polícia, como funciona a atividade policial, vale a pena dar uma olhadinha nesse livro aqui. Tem muitos casos interessantes trazidos pelos policiais do BOP. Então, vale a pena você entender, conhecer um pouquinho. Esse livro chama-se Atividade Policial. Quem quiser falar comigo, meu e-mail é rogeri.greco.com.br. Pode entrar no meu site, rogeriogreco.com.br ou no site da Editora Impetus, editoraimpetus.com.br. Até o próximo balaio, até o Direito Nosso Cada Dia, se Deus quiser. O Direito Nosso de Cada Dia. Oferecimento Impetus, uma editora inteligente e de alma jovem.